Eu decidi quando era guri e o vermelho e branco seria meu manto Eu não sei entender, eu não sei explicar, esse sentimento em mim vai crescendo O ponte meu inteiro, deixo tudo de lado, vou logo gigante ver o meu colorado E cantaria, que esse amor era tudo o que eu queria Vamos comer do fogo, não, não a todos nunca mais Eu decidi, quando era bonito, que o vermelho e branco enfia o meu banco Eu não sei entender, eu não sei explicar, esse vestimento, ele vai crescendo Depois que eu me perco, tenho tudo de lado, estou lá com o gigante Ter o meu colorado encantaria, esse amor era tudo que eu queria Vamos tudo ver um pouco, não, não me abandono jamais Ter o meu colorado encantaria, esse vestimento, ele vai crescendo E o meu colorado encantaria, esse vestimento, ele vai crescendo